Salve, salve pessoal! Paulo da Página por Nossa Democracia, dos canais Paulo Andrade Castro Lula Livre por Nossa Democracia e Resistência por Democracia Pessoal, olha esse título, quase inacreditável O Brasil merece alguém melhor, diz o economista Robert Scheiler Esse cidadão é nada mais, nada menos do que o americano nobel de economia Antes de irmos diretamente ao que traz essa reportagem Eu gostaria de pedir a vocês que se inscrevam em nossos canais O link para as inscrições se encontra na descrição desse vídeo Pedir a você, por gentileza, que dê seu like e compartilhe essa informação Vamos ao conteúdo inacreditável desta matéria? Uma mistura de medo, interesse e certa satisfação Foi assim que os empresários economistas e a elite financeira internacional receberam No Fórum Econômico Mundial, em Davos, o discurso do presidente Jair Bolsonaro Que, em menos de 10 minutos, tentou convencer o mundo de que o Brasil mudou O Brasil é um grande país, merecia alguém melhor, disse o americano Robert Scheiler Prêmio Nobel de Economia Ele me dá medo, insistiu O americano lembrou que também ouviu um discurso moderado por parte de Donald Trump E ele também parecia moderado e razoável, apontou Após tecer vários comentários surpreendentes a respeito de lideranças Mas a direita no mundo, incluindo Bolsonaro, ainda rindo, diz Eu tenho que parar de falar, não posso falar sobre o Brasil de novo Mas por incrível que pareça, não só o Nobel da Paz ficou estar recido com o superficial discurso de Jair Bolsonaro Vejam o que diz um banqueiro alemão O banqueiro alemão, que não quis se identificar, reclamou da falta de informações Ele deu manchetes, mas nós queremos detalhes Insistiu Talvez não haveria como pedir mais dele, ironizou O presidente da Iberra, Drolá, José Ignácio Galan Acredita que o discurso serviu para deixar claro o que o governo pensa Sinto pelo jornalista que não tem muitas manchetes, diz Ele deu uma visão bastante técnica Também falou de como quer as coisas do país estabilizadas E, acima de tudo, o que quer transformar o Brasil Num dois de 50 melhores lugares para se fazer negócio Isso é fundamental para atrair parceiros Apimou Ricardo Marinho, presidente do Itaú na América Latina Acredita que o discurso serviu para educar aqueles que não conhecem o Brasil Eu li essas duas últimas partes para a gente também oferecer um contraponto Mas, pessoal, as duas primeiras opiniões Elas se sobressaem assim de forma gigantesca em relação às duas últimas E é lamentável percebermos, né, o quão a imagem do nosso país está deteriorada nesse momento O que, para a gente, não é surpresa alguma Ok, pessoal? Se você não deu o seu gostei, por gentileza, ajude a gente aí Faça essa informação adiante E até o próximo vídeo Obrigadão a todos